Hoje não houve catequese com o Papa Francisco, como habitualmente acontece no Vaticano, em razão de uma pausa que o Santo Padre faz em suas atividades em julho. Neste período, todas as audiências estão suspensas. Ainda assim, no próximo domingo, o Santo Padre fará uma viagem à cidade italiana de Trieste, onde participará da Semana Social dos Católicos. Trieste é uma cidade portuária localizada no nordeste da Itália, banhada pelas águas do Mar Adriático. Tem no centro o Canal Grande, que compõe a beleza do município. Aqui o Papa Francisco vai participar da Semana Social dos Católicos. Uma visita breve, menos de cinco horas, que concluirá a Semana Social dos Católicos na Itália. Um compromisso da Conferência Episcopal Italiana. A intenção do evento é refletir a mensagem social cristã e orientar a ação dos fiéis no mundo do trabalho. A chegada do Papa a Trieste está prevista para as oito horas, horário local. O Santo Padre será recebido no Centro de Convenções Gerais, onde se encontrará com os participantes do Congresso e fará um discurso. Em seguida, estão previstos encontros com representantes ecumênicos do mundo acadêmico e um grande grupo de imigrantes e pessoas com deficiência. O Santo Padre vai presidir a missa na Piazza Unità di Italia, seguida da oração mariana do Angelus, encerrando assim a visita à cidade italiana.